Jogo Roco Jogo do Pucão Me acorda quando dorme com seu ronco de avião Mas a gente se acostuma, é um tipo de canção O que deixa ele bruto é barulho de rojão E por isso ele não curte festejar o rebeio Jogo, jogo Jogo Loco Jogo, jogo 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 Loco Girl Um choco louco é um bulldog Muito amigo meu Vamos indo pelo mundo E ainda nem amanheceu Mais teimoso que uma mula Mais forte que um jacaré Arraba a cara de coitado E só faz o que ele quer Choco, choco, choco Choco louco, não Me acorda quando dorme Só rompo de avião Mas a gente se acostuma É um tipo de canção O que deixa ele bruto É barulho de rojão E por isso ele não curte Festejar o réveillon Choco, choco, choco Choco louco, não Choco, choco, choco Choco louco, não Choco, choco, choco Choco, Choco, Louco Cão Choco, Choco, Choco Choco, Louco Cão Choco, Choco, Choco Choco, Louco Cão Passeando pelo mundo Me levando pela mão Passando pelo mundo Me levando pela mão No passo para eu Estar o tempo Com textura e colarinho Corpo e alma no socorro Seja de trigo ou de cevada Só não me venha com cascada Não quero arroz, não quero milho Só puro malte, meu amigo Uma eu, uma boca Uma pilsa, uma porta Uma arpe, uma hell Uma dunkel, uma star Só não me venha com papo furado Tem cereal, tão mal prato Cerveja que é boa É pura e muito natural Cerveja que é boa Tem que ser artesanal Não quero arroz, não quero milho Só puro malte, meu amigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Cerveja que é boa Cerveja que é boa Tem que ser artesanal Tem que ser artesanal Na cozinha Na cozinha É o que nos alimenta Mas se a cerveja Mas se a cerveja for fraca Dá dor de cabeça e ressaca Tchau, tchau, tchau Cerveja que é boa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Essa rua sem céu Sem horizontes Foi um rio Foi um rio de águas cristalinas Serra verde molhada de neblina Olho d'água sangrava numa fonte Meu anel Meu anel Gravejado De brilhantes São os olhos Do capitão Curisco Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mas eu tenho um espelho cristalino Papai Ana me mandou de Maceió Ele tem uma luz que ele tem uma luz dire here E tem uma luz que adupia No meio TV A areia do sol Și seteira E tem uma luz que adupia Mas eu tenho um espelho cristalino O Papa titulanum Tchau 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 Uma luz que alumbia Veio o dia da areia do sol A luz que me ensina A luz que se esqueça Água indispensável na vida do homem, amigo, pode crer Água indispensável na vida do homem, amigo, pode crer Água indispensável na vida do homem, amigo, pode crer A água indispensável na vida do homem é meio que pode crer Urubu voando, gaivota, planeando marinheiro Quer malandro, viaja, é na boa É no balanço do mar Urubu voando, gaivota, planeando marinheiro Quer malandro, viaja, é na proa É no balanço do mar Água indispensável na vida do homem é meio que pode crer Água indispensável na vida do homem é meio que pode crer Água indispensável na vida do homem é meio que pode crer Água indispensável na vida do homem é meio que pode crer Urubu voando, cai e volta, planeando marinheiro Que é malandro, viaja, é na boa É do balanço do mar Urubu voando, cai e volta, planeando marinheiro Que é malandro, viaja, é na proa É do balanço do mar Água indispensável na vida do homem amigo, pode crer Água indispensável na vida do homem amigo, pode crer Água indispensável na vida do homem amigo, pode crer Água indispensável na vida do homem amigo, pode crer Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal Eu não sabia o que estava por vir Ali na frente um desvio na estrada E que o desvio me devaria Pro lugar novo que eu não esperava Esse desvio me mostrou que nem tudo na vida A gente planeja, prevê e imagina Que sair um pouco da rota prevista Ensinou algo novo que eu não sabia Mudar de opinião não tem nada de errado Tem hora que é melhor sacudir a poeira e seguir E seguir, sem saber no que dar E seguir, sem saber no que dar Eu não sabia o que estava por vir Ali na frente um desvio na estrada E que o desvio me devaria Pro lugar novo que eu não esperava Pra caminhar domingo, nas paineiras Abrir o apetite com Santa Tereza Fazer um pique-pique no meio do mato Jogar fora o relógio, nada apelado Pular de asa delta, na perna bonita Saltar de paraquedas uma vez na vida E seguir, sem saber no que dar 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 Eu não sabia o que estava por vir Ali na frente um desvio na estrada E que o desvio me levaria Pro lugar novo que eu não esperava Esse desvio me mostrou que nem tudo na vida A gente planeja, prevê e imagina Tem que sair um pouco da rota prevista E ensinou algum novo que eu não sabia Mudar de opinião não tem nada de errado Tem hora que é melhor, saco, tira por ele E seguir, sem saber no que dar E seguir, sem saber no que dar Eu não sabia o que estava por vir Ali na frente um desvio na estrada E que o desvio me levaria Pro lugar novo que eu não esperava Acaminhar no pico, nas paia inteiras Abrir o apetite por Santa Tereza Fazer um piquenique no meio do mato Jogar fora um relógio, nada apelado Pular de cada delta, da pedra bonita Saudade paraquedas uma vez na vida E seguir, sem saber no que dar 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 Na hora de atravessar Cheque sempre os dois lados Na hora de atravessar Cheque sempre os dois lados Se vier um ônibus a toda Não confie no sinal fechado Na rua deserta Não pare pra descer a hora Na saída do banco Tome muito cuidado No sinal do engarrafamento Mantenha sempre seu vidro fechado Gasta menos do que ganha É uma sábia providência Evite se endividar Não vale a pena Não vale a pena Ao rico nunca peça Não vale a pena 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 Nós não Kindes Salable Hoje tem chão e céu Vejo daqui a garra e volta desenhando o ar Imagino sereias nadando comigo E a vida sensual é tão antiga Foto onde morava o mar Foto onde morava o mar Hoje tem chão no céu onde morava o mar Agora moro eu onde morava o mar Onde morava o mar Foto onde morava o mar Agora moro eu onde morava o mar Onde morava o mar Onde morava o mar Foto onde morava o mar Ela sempre anda sozinha Pelas ruas da cidade Vai fazendo seu caminho Procurando a verdade Sua voz é muito rouca Bem lá do fundo do peito Pecoando na cidade Seu grito insatisfeito Me leva para o rio Me leva nessa onda Me leva para o rio Me leva nessa onda Para muitos ela é louca Nunca mais vai tomar jeito Já rolou de boca em boca Todos sabem os seus defeitos Seu rosto é tão bonito Sua voz soa bem grave Pisioneira no exílio Grita pela liberdade Me leva para o rio Me leva nessa onda Me leva para o rio Me leva nessa onda Me leva nessa onda Me leva nessa onda Ela vive numa ilha Só com seus pensamentos Nada aprende, nada ensina Seu olhar é só pra dentro Ela anda pela margem Ela anda pela margem Mais profundo abismo Só me leva para o rio Só lhe resta uma coragem Soltar sempre o mesmo grito Me leva para o rio 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 Me leva nessa onda Me leva para o rio Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí